Olá meninas, novidades pra amanhã, quarta-feira, véspera de feriado, então aproveita pra garintar amanhã dia 15. Gente, lembrando meu horário, das 9h ao meio-dia, fecho, volto da 1h30, 5h30. As meninas que estão vendo a primeira vez esse vídeo, gente, sai desse vídeo, entra na página, curte lá que daí tá lá o endereço, o WhatsApp, tá? Quem tá no Face e no Instagram. Não está no Face e no Instagram, eu tô colocando o meu WhatsApp no YouTube, bem na legenda, tá bom? Então bora lá para garintar. Gente, olha aqui que lindo, esse aqui é novo, ele é um topzinho em linha, tá? Ele está por R$18,00 tamanho M, é novo, tá? Lembrando os valores que eu falo, já estão com descontinho, tá bom? Mas quer fazer no crédito, quer parcelar em 18 vezes, pode, tá bom? Mas é o valor da etiqueta. Meninas, eu atemo as meninas de fora, ou daqui também, depois das 10, tá? Depois que eu abro a loja física, tá? Gente, olha que lindo. Estilo cachecolzinho, maravilhoso, novo, R$20,00, tá? Lembrando que todo dia tem vídeo, meninas, todos os dias, 60 peças, tá? Gente, olha esse aqui, é um macaquinho, tá, meninas? Ó, parece um vestido, mas ó, é um macaquinho. Ó, ele é novo, ele é tamanho M, mas eu achei que um M grande, tá? Ó, e ele vai estar por R$36,00. Veio esse vestidinho também, de moletinho novo, olha que lindo. Ele tá, ele é tamanho M, R$45,00. Esse veio essa calça da Mobi, gente, olha que calça linda da Mobi, meninas, tá? Pera um pouquinho, gente. Olha que calça linda da Mobi. Maravilhosa essa calça, ó. Tem esse detalhe, é, tamanho R$38,00, R$27,00. Gente, agora para tudo nessa calça pantacur maravilhosa. Eu falei que veste um M, meninas, mas eu tô achando que veste um P, tá? Olha que lindo essa calça. Está por apenas R$45,00, gente. Maravilhosa essa pantacur. E ele é mais alto. Esse aqui é novo, meninas. Olha esse macacão, olha, gente, com coturninho, que coisa mais linda. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Isso. Olha, gente, que lindo. Novo, novo, novo. Ele é tamanho P, R$60,00. Ai, gente, olha isso aqui. Que show, meninas. Novo também. Esse aqui é um tamanho M, R$36,00. Veio também essa calça linda, gente. Ai, essa é uma coisa top, gente. Eu tento pegar para vocês. Olha que linda. Tamanho M, R$49,50. Ela é nova. Veio esse aqui também, é novo, tá, gente? Veste um M. Até um G pode ser que sirva também essa blusinha meia estação. R$27,00. Essa é pecinha nova, gente. Olha que linda. E olha essa cor lavanda. Tamanho M, R$36,00. Veio também essa daqui do tamanho G. R$36,00, baratinho. Por ser novo com etiqueta. Sainha nova de suede. Tamanho G. R$36,00. Ai, gente, agora esse aqui é babado. Olha que lindo esse macaquinho, meninas. Olha, ele é um macaquinho. Deixa eu mostrar para vocês. Maravigold. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. É novo. Ele é tamanho, deixa eu ver. Tamanho P, mas eu acho que um M pode ser que sirva aqui, tá, gente? Porque ele não está um P muito pequeno, não. R$60,00. Veio também esse vestido. Olha a cor desse vestido. Que lindo. Que ele é. Ele é midi. Ele é assim, na verdade. Ele é um tamanho G. R$40,00. Ele é novo também. Essas blusinhas de boletom, gente, está difícil roupa de frio, gente. Porque ninguém desapega, né? A gente tem essa... Tipo assim, eu tenho essa blusa, eu uso vários anos ela. Eu não enjolo. Então, e roupa de frio é um pouco mais caro na loja, né? Por isso que é tão difícil arrumar roupa de frio. Mas eu consegui essa nova, ó. Ela é tamanho P, R$50,00. Gente, olha essa calça da Lelys Blanc. Gente, marca top. Top, olha, calça hiper, mega moderna, tá? Ela é aquelas calças Capri, da Lelys. Tamanho 46, por R$40,00 apenas. Essa daqui também é nova, gente. É da Polo Air, ó. Para as meninas e para a escola. Olha que linda. Ela é estilo uma jaquetinha, ó. Tá? Ela é tamanho P, R$50,00. Essa também é nova, gente, ó. Ó, estilo lantejolinha na frente. Tamanho P, R$50,00. Veio também este aqui, da Malagueta, marquinha boa, plus. Tamanho 48, este bole. E ele vai estar por R$36,00. Gente, olha essas calças que tá usando super na loja. É, tá usando muito, ó. Tá? Essa daqui é uma nova. Ela é tamanho G. Vai estar por R$45,00. Este também, gente, ó. Em linha. Olha que linda, gente. Este cropped é tamanho N. R$31,50. Ó, daquele verde veio o G, tá? Veio o azul no G. Ele está por R$36,00. Veio também essa peça, meninas, ó. Pecinha. Essa daqui também é da Polo Era. Olha que linda. É estilo blenzinho, né, gente? R$60,00. E ele vai... Ele marca G, mas eu acho um N fica melhor também, tá? Gente, veio também essa blusa plus. Nova, tá? Tamanho GG. E vai estar por R$31,50. Topzinho de academia. Este aqui, meninas, ó. É um tamanho GG. R$31,50. Basiquinha. Essa daqui é nova também, tá? Ela vai estar por R$18,00. Ela é tamanho M. Maior, meninas, ó. Veio este azul maravilhoso. Ele é tamanho M. R$40,00. Blusinha nova. Olha que linda, gente, essa blusinha. Ai, amei. Ela marca P mais este M, tá? R$27,00. Nova com etiqueta. Essa daqui, gente, ó. Consegui mais algumas que eu vendi super bem. Olha que linda. Olha que a manga, gente. Que coisa mal linda. Linda, gente. Ela marca GG, tá? Mas, ó, um G, para quem não gosta muito, justa, fica legal. E ela vai estar por R$45,00. Dessa daqui veio duas, ó. Essa daqui já é um GG mesmo, tá? Que ela é um pouquinho maior do que aquela. R$45,00 no verde. Deixa eu pegar aqui. Veio este shortinho novo. Tamanho GG, mas eu falei que veste um G, tá? Ó, que lindo. R$36,00. Gente, olha esse shortinho aqui. Que show, ó. Com essa bermudinha que linda que fica, ó. Fica até um conjuntinho, tá? Veio este aqui, maravilhoso. Novo GG, R$36,00. Calça de academia, meninas, ó. Tamanho M. Super boa. R$36,00. Veio essa também, nesta cor. Tamanho GG. Ó, R$36,00. Eu acho que essa aqui veste um G, tá? Veio basiquinha nova, tá, gente? Essas daqui são novas, ó. Ó, R$22,50, tamanho M. Veio essa regatinha que eu achei linda. Gente, com blazinho fica show, ó. Deixa eu pegar. Tamanho M, meninas. Nova, tá? Nova com a etiqueta. R$22,50. Essa saia, deixa eu ver se é midi. Pera aí, que eu não... É midi, gente. Ó, tamanho M. Olha que linda esta cor. R$45,00. Nova. Essa basiquinha também é nova. Tamanho G. R$22,50. Veio esse aqui estilo indiano, né? É uma parca. Ó, parca não, é cafta, eu acho que é. Olha, gente. Tamanho G ou GG. R$40,00. Gente, essas calças aqui, ó, me pediram. Eu consegui só essas. Então, aproveita. Essa rosa, eu não sei se eu vou ter mais. Então, ó, eu consegui umas quatro delas. Porque essa rosa, gente, ela veste super bem. Ela tem elastano, ó. Então, ó, ela estica. Gente, fica linda no corpo. Eu consegui GG por R$49,50, tá? Ó, deixa eu ver quantas GG tem. Duas, porque eu não vou ter mais dessa. Três. Quatro GG, meninas. Então, aproveita, porque elas esticam, tá? Ó, lindas. Veio também essas daqui, que fica linda no corpo. G1, que é um GG, tá? R$49,50. Gente, isso aqui fica show no corpo, tá? Então, veio essa e veio esse tamanho aqui. Deixa eu ver. Tamanho GG, ó. Esse aqui é um pouquinho menor do que aquela. R$49,50. Veio também esse aqui, um casaqueto, né? Olha que lindo, gente. Eu vendi super bem, viu? Eu só vou ter esse aqui, ó. Lindo. E esse aqui é um tamanho P. R$45,00. Dessas também, meninas. Ó, consegui bem pouquinho. Consegui a GG. R$49,50. Olha, gente. Show. E esse aqui. Ó. Linho, gente. Tá tamanho GG, R$49,50. Só essas duas que eu consegui. Veio também esse conjuntinho novo. Olha que graça. Tamanho P. É o shortinho. E a blusinha, menina. R$60,00 o conjunto. Barato. Tamanho P. Essa também tá linda. Novinha. Tamanho M. R$31,50. Veio também essa de academia. Tamanho P. R$36,00 essa leg. Deixa eu ver se acabou. Gente, uma cliente minha deixou essas peças que eu achei maravilhosas. Tá? Por isso que eu peguei, ó. Essa daqui é tamanho M, gente. Olha que linda. E ela está por R$36,00. Nova, tá? Deixa eu ver. Essa daqui é uma cliente deixou. Eu achei maravilhosas. Olha este blazer. Gente, ela não é a coisa mais linda. Olha o forro dele. Esse aqui vai estar por R$50,00. Ele é um tamanho M. Veio um azul. Parece dérrimo com ele. E é legal, ó. Eles são um pouquinho mais compridinhos, tá? Tamanho M. R$50,00. Veio este verde também, gente. Ai, este verde. Olha isso aqui, meninas. Tamanho M. Por R$45,00. R$50,00. Colete. Coletinho. É legal que isso aqui, ó. A toquinha sai. Lindo. Tamanho P. R$50,00. Veio mais um blazer. Olha este blazer, gente. Vai com tudo. Com jeans. Ele é tamanho M. R$40,00. Este aqui também. Este aqui já é meia manga, né? Que fala. Tamanho. Este aqui não tem o tamanho. Mas é tamanho M, gente. R$30,00. E veio este aqui, gente. Ó. Da Escaranza. Tamanho M. Este coletinho lindo. Olha, ela nem usou, gente. R$50,00, tá? Estou lembrando que essas novidades é para amanhã. Véspera de feriado. Quarta-feira. Horário, gente. Das nove a meio-dia. Fecha e volta o domingo e cinco e meia. Tchau, meninas.